Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Essa velha, além de ser mal educada, é surda. Vai querer CPF na nota? Não. A senhora vai querer que entrega ou a senhora vai levar? Por quê? Você acha que eu não tenho carro pra levar minhas compras? Meu Deus! Essa mulher tá pedindo pra eu enfiar esse macarrão de goela abaixo nela. Não, senhora. É só pra saber se a senhora vai querer sacola. Hum, sei. Moça, deu R$16,90. Débito ou crédito? Vai ser cartão. Meu Deus! O que que passa na cabeça dessa retardada? Mas, senhora, é débito ou crédito? Vai ser no crédito. Pode dividir em duas? Ah, não. Além dela fazer eu passar raiva, ainda vai parcelar duas vezes de R$16,90? Aqui, senhora. Coloque a senha. Pronto. Pode colocar CPF na nota? Aqui sua nota. CPF é só no início da compra, tá bom? Entendi. Mas você não pode começar de novo? Claro, senhora. Meu Deus! Será que se eu pegar esse macarrão e enfiar de goela abaixo nela, eu vou ser preso?